gente vocês viram que eu comprei essa revista e juntamente com a revista veio esse esmalte aqui ó da polpa número 30 é um bordôzinho muito bonitinho aí deixa eu mostrar aqui eu disse que ia mostrar a revista não foi a revista desse mês eu não gostei muito não muito com vontade de comprar essa base da lancome efeito mate e aí o armani não veio muita coisa de tendência moda primavera verão aí esse produto aqui da vixi também me deu isso é um hidratante que o dia e um hidratante noite eu vi uma sandália dessa eu coloquei nos pés e não comprei a namera fashion e olha aqui da ipanema eu não sei se é mesmo a ipanema do brasil a sandália show gostei gostei parece que tá na moda esse cabelo assim eu vi a anitta com o cabelo meio desse jeito gente vocês não vão acreditar nesse macacão eu tenho um parecido preto olha aqui o valor desse macacão 1190 euros caríssimo essas fotos foram feitas em cuba carinho bifásico e eles gostei com rolex é isso aí gente que foi revista oi gente olha aqui que eu tô fazendo um arrozinho carinha já tá prontinha carinha com cebolinha aí agora vou fazer um suco de laranja bom gente eu já fiz o suco suco de laranja adocei com açúcar de cana agora a gente vai fazer o nosso refrigerante de laranja nossa fanta laranja natural é isso agora eu vou comer bom apetite para mim oi gente a sofi tá ali atrás né sofi e a gente tá indo lá para a inauguração do salão de beleza do anthony aquele que mudou não é mais naquela cidadezinha agora ele tá lá em vairana que é a cidade grande e aí 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 e olha a gente que eu comprei depois que eu sair lá do salão do anthony eu já tava lá pro vai ir ano mesmo que a cidade grande aqui pertinho e fui lá no xingling e comprei dois sutiãs ele tem um pouco de bojo foi 2,50 ah e tem uma menina aqui inscrita, seguidora do canal a Julia que perguntou como era a lingerie aqui certo, essa daqui não é italiana que vende lá no chinês mas depois eu faço um vídeo comprando Yamamai que é uma loja de lingerie aqui italiana muito famosa essa daqui é mais porque eu estava precisando mesmo para vestir com as blusas transparente estava precisando de sutiã novo esse aqui foi baratinho são 2,50 em comparação com o sutiã lá da Yamamai que custa 19,90 mas nas ofertas a gente consegue comprar sutiãs belíssimo bem baratinho esse daqui já foi 3,90 aqui também não foi caro assim rendinha muito bonitinho comprei nessa sm porque o meu número é SP eu gostei e não custou tanto para vestir com blusa transparente é isso baratinho e bonitinho baratinho e bonitinho e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma